Eu sou aquele tipo de pessoa que não consigo, cara, eu não fico feliz com o fracasso dos outros, com a tristeza dos outros, não, pelo contrário, eu fico muito feliz com a conquista dos outros, com o sucesso dos outros, eu acho que todo mundo tem que ter essa mentalidade, mas eu falei, eu falei porque... Mano, resumindo, pra ser bem direto, um youtuber se ferrou, ele tinha um objetivo, ele gastou muita grana pra esse objetivo e eu tava torcendo pra dar errado, deu errado e eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz. Eu vou explicar exatamente o que aconteceu, me julguem, me julguem, se vocês acham que eu tô ok, correto, deixem um like, se vocês, mesmo que você goste de mim, que você goste do vídeo, se você acha que meu pensamento, nesse caso, tá errado, que eu não deveria pensar assim, pode deixar o dislike, esse vídeo tá liberado o dislike, vocês escolhem, tá liberado. Eu vou contar toda a história pra vocês, eu vou explicar o porquê eu fiquei feliz, nesse caso, com o fracasso do outro, é um youtuber de CS, que eu gosto, que eu acompanho há bastante tempo, nada contra, mas, nesse caso, eu tava torcendo pra ele se... Calma e sabedoria. É isso que você precisa para ganhar skins no Insane.gg. No primeiro depósito, utilize o cupom Cachorro1337 e tenha 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Utilizando qualquer um dos dois cupons nesse mês, você participa do sorteio de 3 facas Marble Fade, no caso, uma M9, uma Bayonetta e uma Flip. 3 facas para 3 pessoas diferentes, Insane.gg, o link tá na descrição. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando, nada mais, nada menos, que 5 M9s do Doppler, pra 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então, se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição. Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho, então, o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tuff. Formulário na descrição. É FPSGO.com.br. Acesse agora. Seja bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 367. Vamos lá. Deixa eu explicar tudo. Não é clickbait? Não fiz isso pra chamar a atenção? É real, tá ligado? O que que aconteceu? Cara, dia 28 de janeiro de 2021. Quase 5 meses atrás. Eu fiz uma compra. A compra mais cara que eu já fiz no CSGO. Paguei pouco mais de 35 mil dólares pela WP Dragon Lore. Top Mundial. Float 0.00001337. Ela é especial, tá ligado? Desde 2017 eu falo que Dragon Lore é minha skin predileta, tá ligado? Se eu pudesse ter uma skin no CSGO, seria uma Dragon Lore. Eu acho ela muito bonita, tá ligado? Tem a parada do significado também. Porque quando eu comecei no CS, só se falava de Dragon Lore e eu sonhava em ter uma. Então eu ter a top 1 mundial da minha skin predileta com 1.337 no float, mano, é uma parada bizarra, assim. Ela foi feita pra mim. Eu paguei muito caro nela, comprei de um brasileiro. Só que quando eu comprei essa skin eu tinha um medo. Eu tinha medo de algo que poderia acontecer e não era uma chance pequena. E se isso acontecesse, a minha skin ia desvalorizar muito. Que é ela deixar de ser a top 1 mundial. Como que isso seria possível? Bem, Dragon Lore não se dropa mais. Você não consegue dropar Dragon Lore jogando CSGO. Você não tem caixa que consegue dropar uma Dragon Lore. Então assim, a quantidade de AWPs Dragon Lore que existem no mundo será a mesma. A não ser que as pessoas façam contratos de troca pra Dragon Lore. Como assim contratos de troca? Contratos de troca no CSGO é quando você troca 10 itens de uma realidade por 1 item de uma realidade superior. E os contratos de troca são calculados. Por exemplo, você consegue pegar uma Dragon Lore no contrato de troca. Pra isso, você precisa colocar uma skin que é a M4S Knight. É a skin de raridade rosa da mesma coleção da Dragon Lore, da coleção Cobblestone. E no caso, já que a Dragon Lore é a única skin de raridade vermelha da coleção Cobblestone. Quando você coloca uma M4S Knight no contrato de troca, você tem 10% de chance de conseguir uma Dragon Lore. Ah, cachorro, então quer dizer que se eu colocar 10 M4S Knight no contrato de troca, é 100% de certeza que eu vou conseguir uma Dragon Lore? Sim, mas não vale a pena. Por isso que ninguém faz. Pra você comprar 10 M4S Knight, vamos supor que você gaste aí de 20 a 25 mil dólares. E a Dragon Lore vale 15, então não vale a pena. Vale a pena, por exemplo, quando você coloca uma M4S Knight com outros 9 itens de raridade rosa, itens baratos. E aí você gasta, vamos supor, 4 mil dólares e ganha uma Dragon Lore, os 10% de chance ali que vale 15. Entendeu? Aí nesse caso vale a pena. Porém, tem um youtuber que ele está cagando pra isso. Ele não liga, ele não liga de perder dinheiro em contrato de troca. Porque ele tem um objetivo, e o objetivo dele é simples. É conseguir as skins de float top mundial. E ele já fez isso com várias skins. Ele já conseguiu através de contrato de troca a Gangler top mundial, a Glock Fade, a Fire Serpent Factory no Star Trek, a Desert Eagle Blaze. E como que ele faz isso? Combinando floats. Porque quando você faz um contrato de troca, você calcula o float. Por exemplo, se você pega várias M4S Knight 0.0000 e coloca tudo no contrato de troca, você vai ter uma Dragon Lore 0.000. Ou seja, basicamente, o Sparkles, ele, mano, sai comprando as skins necessárias pro contrato de troca e faz as skins top mundial. E ele tem conseguido sucesso em quase todos que ele fez. Há nove meses, ele prometeu pra rapaziada que se um vídeo dele batesse a meta de likes, ele faria a Dragon Lore top mundial. E isso viralizou, né? Todo mundo falava disso. Todo mundo acreditava que o Sparkles faria a Dragon Lore top mundial e ele foi atrás. Eu, inclusive, fui esperto, porque quando eu fui comprar a Dragon Lore 1337, né? Top mundial, eu falei, ó, vende mais barato, pai. Porque o Sparkles vai fazer uma outra top mundial e essa vai desvalorizar. Ah, e aí o cara, né, tipo, até abaixou um pouco o preço, fui esperto, fui safado. Mas, mano, aqui é negociador, aqui é negociador nato. Só que esse contrato de troca era diferente, porque ele não conseguiria fazer um contrato de troca com 100% de certeza de ter a Dragon Lore top mundial. Diferente dos outros que ele fez. Por quê? Se pegasse as 10 M4A1S Knight com o melhor float do mundo e colocasse um contrato de troca, não daria uma Dragon Lore com um float melhor do que a minha. Se desse, ele provavelmente faria isso. Se ele compraria as 10, com os melhores floats do mundo e faria um contrato com 100% de chance de ter a Dragon Lore top mundial. Mas isso seria impossível. Se ele fizesse um contrato com as 10 M4A1S Knight com os melhores floats do mundo, ele teria uma 0.00002. A minha é a 0.00001. A minha posto não iria sendo a melhor. Ele mesmo diz, no vídeo dele, que uma parte dele não queria a Dragon Lore top mundial, porque, segundo ele, a Dragon Lore que eu tenho é a que possui o float mais épico de todos, tá ligado? 0.00001337. É bizarro. É surreal. Enfim, 9 meses de pesquisa, 9 meses de busca, compra de itens e chegou o dia do contrato. Primeiro ele foi atrás de fazer contratos de troca para a K47 Aquecimento de Aço. Coisa que eu mesmo já fiz aqui no canal. A ideia dele era conseguir a K47 Aquecimento de Aço 661, a Blue Gem, que vale mais de 60 mil dólares. Ele fez 3 contratos, conseguiu 3 K47 Aquecimento de Aço, mas nenhuma a 661. Depois disso, ele partiu para o contrato em busca da Dragon Lore. Para isso, primeiro ele fez 2 contratos em busca das 2 M4 West Nights com os menores floats do mundo. Para isso, ele utilizou a CZ Cálice, que é uma CZ da coleção da Cable Stone de raridade roxa, ou seja, é o item necessário para fazer esse trade up em busca da M4 West Nights. A primeira M4 West Nights ele conseguiu, aí ele foi para o segundo contrato. Se um desses dois contratos não desse certo, ia dar ruim, ia dar muito ruim, ele já não conseguiria mais. Por isso, ele fez um contrato até seguro. Em cada contrato, ele colocou 5 CZs, ou seja, ele tinha 50% de chance de conseguir a M4 West Nights desejada. Ele juntou ali com os outros itens de float baixíssimo, ou seja, se viesse a M4 West, ela viria com float muito bom. E ele precisava dessas duas para fazer o contrato em busca da Dragon Lore. Em 1, 2º Nights, muito, 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 por favor, vamos lá. Então, ele conseguiu uma M4 West Nights com float 0.0000002, e outra com float também 0.0000002 também. Então, basicamente, ele pegou essas duas M4 West, colocou num contrato de troca com outros itens, com floats extremamente baixos. E, no caso, ele tinha itens da coleção Control, incluindo ali a M4A1S Blue Phosphor com float 0.0000001, além da USP, que também ali possuía 4 zeros depois do ponto. Enfim, depois ele fez vários e vários e vários contratos, simplesmente para conseguir outras skins. Ele precisava de mais 8 skins com floats baixíssimos, que juntando com as duas M4 West Nights, ele teria ali um contrato de troca que teria 20% de chance de conseguir a Dragon Lore Top 1 Mundial. Então, no final, ele conseguiu uma M4 West Blue Phosphor, uma Desert Eagle Hipnótica, uma WP Electric Hive, com as duas M4 West Nights, né, obviamente, e duas P90 Cold Blue Dead. Aqui é o momento do vídeo que ele fala sobre a minha Dragon Lore. No contrato que ele faria, ele tinha 20% de chance de conseguir uma Dragon Lore de float 0.00001215, que é um float mais baixo, que é a 0.00001337, ou seja, 20% de chance no contrato de troca de conseguir... Ele também tinha 10% de chance de conseguir uma Up Fade, com vários zeros depois do ponto. Além de 30% de chance de conseguir uma SSG Blood in the Water. E essa SG, ela tem o float limitado, ou seja, nunca vai abaixo de 0.060. Tem skins que acontece esse tipo de coisa. 20% de chance de conseguir uma SSG Vitória. E 10% de chance de conseguir ou a M4 Quartz Ray, ou a WP Lightning Strike. Chega o grande momento. Em 3. Em 2. Em 1. Por favor, por favor, me mostre a Dragon Lore. Se eu vejo um scout no ar, eu estou fazendo. F***! F***! Respeita! Respeita, filho! Esquece! É nóis! Top 1! Esquece, Sparkles! É minha! Top 1 é minha, filho! Rapaziada, se nem ele ficou tão triste assim... Ele ficou triste, ele ficou putasso, mas sim... Se até ele não queria tanto assim, né? Porque ele, pô, valorizava o meu float. Pá, eu que não vou ficar triste, mano. Não estou nem aí. É isso. Mas, ó, Sparkles. 150 mil dólares eu vendo, cara. Eu vendo doendo, mas eu vendo. Beleza? Então cola aí com nós e é tua. É, rapaziada. Mano, veio a SSG. Eu vou fazer o quê? Aí vocês vão escolher. Vocês vão ficar felizes pela minha felicidade ou triste pela tristeza do Sparkles. Eu prefiro ficar feliz pela minha. Uma é a consequência da outra. A SG que veio foi a segunda com o melhor float do mundo. Nem para ser a primeira. Também não é a danada. Ninguém liga para a SG Top 1. E, mano, Sparkles. Se ele fosse alemão... Se ele fosse alemão, eu queria ir na Inglaterra. Mas se ele fosse alemão, dava para falar pelo menos... Pelo menos que é a vingança aí do 7 a 1, tá ligado? Mas estamos só com a Inglaterra. Rapaziada, só lembrando. Todos os dias aqui no canal Cachorro 337. Dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade. Relacionado da CSGO. Esse é o canal perfeito para você. Continuamos aí com a Dragon Lore Top 1. E é nóis, guys. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Eu, Rion, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no Cachorro 337. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho